E aí galera, beleza? Tentos do Ordinário, trazendo mais um vídeo pra vocês do canal. Nesse vídeo aqui eu quero mostrar pra vocês uma dica super importante pra quem tem filhos e eles usam o seu celular. A gente sabe, uma preocupação muito grande dos pais é que os filhos não mexam em coisas indevidas. Por exemplo, você dá lá o celular pro seu filho pra ele acessar o YouTube, mas você não quer que ele abra o WhatsApp, que ele abra outros aplicativos. Enfim, é possível você bloquear a tela do seu celular, dá pro seu filho, ele não vai conseguir desbloquear, não vai conseguir sair daquela tela e depois que ele utilizar o celular, você pode pegar o celular de novo e desbloquear. A sua tela estará travada naquele conteúdo que ele está assistindo. Exemplo claro do que vai acontecer, você pode abrir o Netflix, abrir lá os filmes infantis e dá pra ele assistir. Então você trava a tela e ele só vai assistir aquele conteúdo. Ele não vai conseguir mais sair daquela tela. E ele depois pode te dar o celular novamente e você pode destravar a tela pra utilizar as outras funcionalidades do teu celular. Curtiu? Deixa o like e veja então como é que você pode fazer isso. Bom pessoal, então o aplicativo que nós vamos utilizar pra fazer isso é o Tote Lock, travar a tela. Você pode ver que eu tô na versão beta, né? Eu clique aqui pra participar, mas você não precisa. A avaliação dele na Gopla é de 4,4 e já conta com mais de 1 milhão de downloads. Bom, pra fazer essa funcionalidade que eu falei no começo do vídeo, basta clicar aqui no botão abrir. Aí ele vai pedir pra você habilitar o serviço na acessibilidade. Você clica aqui em ativar agora, dá um got it. Daí você clica aqui em Tote Lock e habilita aqui. Dá um ok. Aí depois então que você deu todas as permissões, ele vai pedir acesso ao uso e acessibilidade. Daí você vai chegar nessa tela, onde vai falar continuar sem anúncio. Você paga R$5,99 e ele tira todo o anúncio do aplicativo. Agora caso você não quiser, basta você clicar aqui nos três pontinhos e vir até configurações. Daí você vai conseguir sair da tela e vai conseguir continuar utilizando o aplicativo sem pagar. Só que vai continuar exibindo anúncio, normal. Aqui você pode configurar as opções do app. Quando você recebe uma chamada, por exemplo, automaticamente é desbloqueada a tela. Quando a tela desliga também, você pode marcar pra automaticamente desbloquear a tela. Enfim, aí você pode configurar como você quiser. Aí vai de gosto. O que eu quero mostrar pra você é como utilizar. Vamos dar um exemplo aqui. Eu não tenho filhos, tá pessoal? Mas vamos exemplificar. Vamos supor que eu venha dar o celular agora pro meu filho. Então eu vou abrir aqui o YouTube. Eu quero então que meu filho, por exemplo, só acesse vídeos do meu canal aqui no YouTube. Mas tô dando exemplo, tá? Podia ser no app do Netflix, podia ser o que for. Daí o que eu vou fazer? Abre aqui o YouTube. Deixo aberto aquela página que você quer travar a tela. Vem aqui. Abra as notificações. Vai ter aqui o touch lock. Você clica aqui no cadeado, tá pessoal? Clicou no cadeado, olha só. A tela está fixada. Dá um ok. E a tela ficará então fixada, pessoal. Olha só. Eu vou pressionar aqui, por exemplo. Então como você pode ver, eu não consigo fazer nada na tela. O touch está completamente bloqueado. Então você pode dar o seu celular pro seu filho. Aquele conteúdo ele pode assistir normalmente, porque vai continuar rodando. No caso aqui, essa página não tem como assistir nada, porque é uma página travada, né? Então não dá pra ele clicar em nada pra assistir. Mas eu só tô exemplificando. Mas você deixa lá, por exemplo, o Netflix aberto, já rodando um filme, ele não vai conseguir mexer em nada. E aí, depois que ele assistir, você pode pegar o celular de volta. Aí você dá dois toques em cima do ícone aqui que mostra aqui o lado, ó. Dá dois toques em cima. E a tela estará novamente liberada. Dessa forma, você garante a segurança do seu dispositivo quando o seu filho for utilizá-lo. Este, então, foi mais um vídeo aqui do canal. Se você gostou, deixa o seu gostei. Baixe o aplicativo no link da descrição. Veja vídeos recomendados na tela. Até a próxima com mais um vídeo. E tchau, tchau.